Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, finalmente, eu vou gravar pra vocês a nossa proposta de make para o carnaval. Eu postei bastante make já inspirada pro carnaval lá no meu Instagram, então se você não me segue, já vai lá conferir, porque tem bastante mini vídeo de inspiração e também tem vídeos toda quinta-feira de dia wild, que é, né, faça você mesmo, acessórios pro carnaval. Gente, sério, tá muito incrível os conteúdos lá no Instagram, então já corre lá pra conferir, tá bom? É a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo, porque, gente, na primeira eu tava editando e eu perdi a última parte, sério. Então, assim, por isso que a gente não teve o vídeo na semana passada, porque era pra ser esse vídeo, né, essa maquiagem. Mas, enfim, vou gravar aqui pra vocês novamente e, claramente, vocês já conseguem ver o quanto viciada estou em fazer caixinhos no meu cabelo, né? Caixinhos não, ondulado, né, porque isso aqui já tá tudo desmanchado. Mas é que hoje eu tava gravando, inclusive vou mostrar pra vocês um acessório que eu fiz hoje e vai sair quinta-feira lá no Instagram, no IGTV de dia wild. E é isso, gente. Então a proposta hoje é uma maquiagem pra vocês se inspirarem. Me contem se vocês querem outra, porque daí eu posso trazer. Porque fevereiro ainda é carnaval, tem vários bloquinhos, então dá tempo de fazer mais uma casa que vocês queiram. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já dá seu like, se inscreve nesse canal, me segue nas redes sociais e é isso. Chega de emoção, bora pro vídeo. Bom, gente, então já vou começar dizendo que eu sentei aqui pra gravar pra vocês e meu vizinho decidiu ligar o som. Então, vocês provavelmente vão estar ouvindo música, mas é do vizinho porque o meu quarto é colado com o fundo da casa dele, então dá pra ouvir tudo, sério, tudo. Enfim, vou começar preenchendo a minha sobrancelha. Essa pastinha que eu tô usando é da iMagic, é uma marca gringa que eu recebi, mas os produtos deles tem no AliExpress, tem no Wish, tem nesses sites que vendem makes gringas baratinhas, tá bom? Então é isso, eu vou preencher minha sobrancelha. Então, pronto, já preenchi a minha sobrancelha. E, gente, o que que acontece? Eu pensei numa maquiagem que não é tão difícil de reproduzir, tem um cut aberto, mas se você der uma treinada, você também vai aprender, porque, sério, é uma coisa que, assim, eu tive na minha cabeça que eu nunca ia conseguir fazer e conforme eu fui treinando, eu fui conseguindo e aprendendo, tá bom? Então, se eu conseguir, todo mundo consegue, tá bom? Então é isso. Vou pegar aqui meu pincel. Eu vou vir com um corretivo da Maquiai, mas pode ser qualquer um que você tenha aí. Eu gosto dele daqui da Maquiai e uso bastante, porque ele é cremoso. E eu acho mais fácil, assim, de aplicar tanto pra servir de base como pra fazer o cut, tá? Então, primeiro eu vou aplicar ele aqui pra servir de base de sombra. Eu vou usar no vídeo com vocês essa paletinha aqui da Ludurana, que é uma ótima opção pra quem quer sombras, assim, mais coloridas, mas, né, a única coisa que ela não tem é, tipo, um verde, um azul, sabe? Mas eu gosto bastante das cores que tem nela. Mas eu sei que a Ludurana gostou outras paletinhas neon, mais coloridas, então... A Ludurana, assim, é bem pigmentada, eu gosto bastante, tá? Outra coisa que eu comprei também foi esse quinteto aqui da Color Make. Gente, eu paguei R$8,00 em 5 sombras neon. Então, assim, é uma ótima opção também pra quem não quer gastar tanto, porque essa paleta da Ludurana, quando eu comprei, se eu não me engano, eu paguei R$30,00. Por aí. E eu sei que ela é bem carinha, então, assim, outra opção, ó, pra quem principalmente for usar só no carnaval, Color Make, tá? Então, eu vou começar aplicando o amarelo no início do meu olho. Com o mesmo pincel, eu vou pegar esse laranjado. Não vou espagar ele tanto, porque eu quero fazer esse olho com quatro sombras, tá? Agora, com o rosa. Por fim, como na paleta não tem um verde neon, e eu tenho esse quinteto aqui da Color Make, eu vou pegar o verde pra finalizar a maquiagem. Eu vou trazer pra fora, ó. Tá vendo? Porque como eu vou trazer o meu cut aqui pra fora e vai ser aberto, então eu vou fazer todo esse recorte aqui, ó. Então eu trago a sombra aqui também. Agora é a hora de fazer o recorte, esse cut. Então eu vou voltar com o meu corretivo da Maquie. E assim, eu sempre vou indicar esse corretivo, porque, gente, eu acho que o custo-benefício dele é ótimo. Eu tenho esse daqui, acho que já vai fazer um ano e meio, se não tiver completando dois. E ele tá acabando agora. E eu uso ele muito em cliente, por isso que ele acaba mais rápido. Mas se fosse, assim, só pra uso próprio, pode ter certeza que ele tá pela metade ainda, que nem o meu Ebony, tá? Então eu vou fazer o recorte, ó. Pronto, já fiz o recorte aqui nos dois olhos. E olha só. Ai, gente, sério, eu fiquei muito apaixonada quando eu fiz essa maquiagem lá no Insta. E, sério, tô apaixonada. Me conta, o que vocês acharam? Agora, pra ficar ainda melhor, porque já não basta, essa maquiagem está incrível. O que eu vou fazer? Vou pegar a cola de cílios, de cílios não, de glitter. Essa daqui que eu tô usando é a da Dalla. E vou fazer, ó, como se eu estivesse contornando, tá vendo? Passo bem essa voltinha, trago pra fora. E olha só, eu tenho esse glitter aqui, esse potão de glitter, na verdade, que eu comprei numa lojinha, assim, centro. Que vende makes baratinhas. E também coisas de unha postiça, alongamento e tal. E esse glitter é aquele de usar em alongamento. Só que, assim, ele não é tão grosso, ele não é tão grande, então dá pra usar nos olhos também. Eu tô sempre usando, sempre fazendo maquiagem com ele. E, ó, vou vir colocando aqui onde eu passei a colinha. E, ó, eu derrubei na Pandora, gente. Filha do céu, me desculpa. Deixa eu pegar. Gente, eu derrubei em cima da Pandora. Eu tô aqui embaixo da penteadeira, tem o vão, né? E a Pandora, ela fica bem no cantinho. Eu derrubei sem pegar nela, tadinha. Tá dormindo, minha filha. Ó, a mesma coisa no outro olho. Ontem, então, vai ficar assim. Agora é só passar um rímel, colocar meus sigas. E, ó, gente, sério, eu tô apaixonada. Tem dois tipos de makes que eu quero fazer se eu for pro bloquinho, que é essa em primeiro lugar. E a outra, essa que eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês, que eu coloquei mini vídeo lá no feed ontem, tá bom? Então, agora eu vou passar o meu rímel e colocar meus sigas. Ó, gente, pronto. Apliquei meus sigas, então. E, tá vendo? Fica lindo, gente. Ai, sério. Estou apaixonada nessa maquiagem, confesso. E agora, pra pele. Bom, eu separei alguns produtinhos aqui que eu sei que se eu for pro bloquinho, se eu sou aqui nenhuma condenada, eles vão deixar minha maquiagem intacta. Primeiro, eu vou começar com o Biang, que, gente, sim, eu vou falar desse produto aqui, novamente. Mas, assim, é porque, realmente, eu gostei muito dele, eu senti muita diferença na maquiagem usando ele. Então, eu vou passar ele aqui. Biang aplicado de base, eu separei esse daqui da Boca Rosa, que vocês sabem que eu amo. E a única coisa que a Boca Rosa sabe fazer é o quê? Mix. Depois desse BBB, eu tinha certeza disso. Enfim, gente. É, de base, que eu posso falar pra vocês que eu gosto bastante. Que, na minha opinião, é bem resistente, tem durabilidade muito boa. É, essa daqui da Boca Rosa, aquela última que a Bruna lançou, da TB Make. E também aquela última da Ruby, gente, que sim, é uma base que tá me surpreendendo. Eu gostei muito da durabilidade dela e de como ela fica na minha pele. Mais uma dica pra quem tem uma base favorita e não tem nenhuma dessas. Esse produto aqui da Ruby, sério. Você mistura ele na base e aplica no rosto. Você vai ter certeza que a base, ela vai grudar na sua cara. Juro. Esse daqui é uma versão mega baratinha daquele meu... Como que chama? Magic Primer da Atelier Paris. Assim, né? É uma comparação bem longa. Mas ele tem essa mesma proposta. Ele ajuda na durabilidade da maquiagem. Serve também como cola de glitter. Então, assim, é um produto multiuso. Que eu gostei bastante, tá? Vou aplicar minha base. De corretivo, eu peguei esse daqui da Dalla. Pra dar uma leve iluminada. Não que precise, assim, de cobertura aqui na região da olheira. Mas só pra dar uma iluminadinha mesmo, sabe? Pro contorno, gente. Eu tô amando usar esse iluminador aqui da Avon. Ele é na cor bronze. Só que como ele fica escuro pra mim, eu tô usando ele como contorno. E fica muito bonito, sério. De blush, eu peguei esse daqui da Focaluric, gente. Minha paixão esse blush, sério. Adorei. Porque ele tem esse degradê, sabe? Do amarelinho pro rosado. E fica lindo. Iluminador pra você ofuscar todo mundo no carnaval, gente. Pó de noiva da Mahave. Sério. Esse aqui é o iluminador. Olha isso. Gente, nem parece que eu vou tirar essa maquiagem sem que eu fechar esse vídeo, né? Nem parece. Ai, ai. Para o pó, eu peguei esse da Ruby Rose. O novo da Limp Pills. Porque ele é muito fininho. Então, como não precisa, assim, de muito pó nessa maquiagem. Porque a base, ela já é sequinha. É só pra... Não acelado. Rente aos cílios inferiores, eu vou passar rosa ou laranjado. Acho que os dois. Assim, olha isso. Ai, gente. Fala se essa maquiagem tá linda. Sério. Eu amei. Cílios. Na boca, o que que acontece? Se você quiser passar um batom, você passa um batom. Mas eu passaria pra ir no bloquinho, um rip tint. Então é porque, né? Tem o boy. Pra quem tá solteira, vai beijar os boys. Agora, se você não for beijar ninguém... Porque eu sou assim. Se eu tiver solteira e eu for no bloquinho, eu não beijo ninguém porque eu tenho nojo. Tá? Hum! Ó. E é isso. O que que vocês acharam? Agora, eu vou mostrar pra vocês os acessórios. Pra quem me acompanha lá no Instagram, já viu. Ó. O primeiro que eu fiz foi esse aqui. Deixa eu arrumar ele. Por quê? Ali. Pera aí. Torta. Por quê que tá? Torta. Torta. Ó. O primeiro que eu fiz foi esse aqui. Ai, gente. Não dá pra mostrar, né? Defeito. Elas que lutem. Então, uma opção. Outra opção pra quem tá solteira. Olha só. Oi, sumido. E a última opção. Última não, né? Última até agora. Porque eu ainda quero fazer mais um pra fechar o mês. Essa daqui que vai entrar lá no Instagram quinta-feira. O DIY. Tudo ok. Meio que ok, né? E o brinco, olha só. Esse aqui também eu vou ensinar a fazer na quinta. Que sério, eu adorei esse brinco, gente. Acho que é o meu preferido de todos que eu tinha feito. Mas eu fiz três opções bem bacanas, ó. E esse ficou bem grandão, assim, ó. Bem arco-íris. Isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta se você gostou. Corre lá no meu Instagram pra conferir os DIYs que eu fiz de acessórios pro carnaval. As makes e inspiração de carnaval. Porque aqui só tem uma, mas lá tem um monte. Então já corre lá pra conferir. E é isso, até o próximo vídeo. Comenta aqui se vocês querem mais uma opção, tá bom? Que daí eu trago. E é isso. Um beijo e tchau!